Abertura Alfredo Schnett, 58 anos, antigo nadador olímpico, esteve nos Jogos de 76 em Montreal do Canadá, 80 em Moscovo, na antiga União Soviética, foi presidente da Federação Portuguesa de Natação e agora ao presidente da Fundação do Desporto. Paulo, obrigado por ter aceitado este convite. Começamos por esta pandemia que tem colocado, enfim, em suspenso, acho que se pode dizer assim um bocadinho, as nossas vidas. O que é que deixou de fazer e que sente falta e o que é que passou a fazer e que não fazia? Obrigado, em primeiro lugar, Paulo, 58, mas rapidamente a aproximar dos 59 e, de facto, numa época difícil. Eu espero, em primeiro lugar, que quer o Paulo, quer a família estejam bem, que também estejam a conseguir ultrapassar um período que não é fácil para ninguém, principalmente para a gente que está habituada à atividade e, por isso mesmo, andar um pouco por todo lado, mas não tem sido fácil. Eu acredito que tenho sido um privilegiado comparativamente a muitas histórias que nos chegam, mas não é fácil não estar com o meu filho mais velho há mais de 4 meses, não estar com a minha filha há 2 meses e a gozar apenas da companhia do filho do meio, digamos assim. Portanto, são problemas menores face àqueles que nós nos apercebemos. Felizmente, ninguém na família ainda foi apanhado ou contagiado nesta onda global, mas, de qualquer modo, isto alterou as rotinas cá de casa, como alterou com certeza as suas e daqueles que nos ouvem. E, portanto, é ter fé e acreditar que um dia melhor virá e que, possivelmente, podemos voltar às nossas vidas, ou, pelo menos, àquilo que nos lembramos que eram as nossas vidas, o mais depressa possível. Para um desportista como o senhor, imagino que tenha, enfim, perdido a possibilidade de fazer algum desporto, ou nem por isso? Eu, feliz ou infelizmente, desporto, efetivamente, não faço há muito tempo, por vice-institutos várias, uma delas a preguiça, também, que é perfeitamente natural, mas faço as minhas caminhadas, acompanhado por colegas meus, amigos, ex-atletas, e pronto, e faço com alguma regularidade, mas pouco mais do que isso. Há quem diga que, quando tudo isto acabar, porque vai acabar um dia, não é? Nem que seja daqui por algum tempo, depois de aparecer a vacina, que seremos pessoas naturalmente diferentes. Para melhor ou para pior? Qual é a sua expectativa? Depende de cada um. Depende de cada um. Somos todos diferentes. Fomos e seremos. E acredito que este momento extraordinário, de maior introspeção, faça prevalecer algumas das características que todos temos. E a ver vamos, haverá sempre pessoas que se transformarão para melhores, outras para pior, mas acredito que todos se habituarão e terão a oportunidade de se conhecer melhor, eles próprios, não é? Paulo, você participou nos Jogos Olímpicos de 76 e de 1980, como já tive a oportunidade de referenciar. Vamos começar pelos primeiros, aqueles onde participou no Canadá, em 1976, ficaram marcados pela medalha de prata de Carlos Lopes nos 10 mil metros. Como é que foi essa a sua primeira experiência olímpica? Eu vou tentar enquadrar essa questão, não fugindo a ela, no facto de, na apresentação que fez, não ter referido, porventura, uma das minhas passagens que mais me orgulho, que são os meus tempos de treinador. Que é perfeitamente natural, as pessoas acabam por se lembrar sempre mais dos anos iniciais e dos anos de atleta, mas se eu refiro essa componente de treinador é porque, de facto, para além dessas duas participações olímpicas, eu tive a felicidade, e daí o enquadramento que eu referi, eu tive a felicidade de participar em mais sete Jogos Olímpicos para além desses. Eu participei três como treinador, eu ainda fiz um como voluntário, fiz um como árbitro e fiz dois como dirigente. Até mais um que eu, já não é mal. Já viu, já viu, e portanto isto só com intervenção direta. E, portanto, ter nove Jogos Olímpicos numa idade ainda relativamente jovem, digamos assim, para aquilo que representam quatro ciclos olímpicos, é também aqui, neste particular, um privilégio. E em 76, de facto, isto só era possível porque em 76 eu era um miúdo. Eu tinha, e na altura, quer os ginastas, quer os nadadores, acabavam por começar muito cedo e atingir, digamos assim, o pico da sua forma numa idade que hoje seria considerada impensável. Eu, portanto, fiz os mínimos para os Jogos aos 14 anos e tenho a minha participação, primeira em Monterreal, com os 15 anos acabados de fazer. Portanto, ou seja, o seu pai ainda teve que assinar um documento para poder ir ao Canadá, não é? Exatamente. Na altura, para sair do país e não tendo 18 anos, não sendo maior de idade, tínhamos que levar a autorização dos pais, quer para os Jogos, quer para qualquer participação internacional e tínhamos muitas já na altura. E isso aconteceu comigo, quer inclusive com outro atleta que me acompanhou durante toda a carreira e que infelizmente já faleceu, o Rui Abreu, porque tínhamos praticamente a mesma idade, fazíamos uma semana de diferença. E, portanto, éramos muito novos, com efeito. Ou seja, e que memórias tem dessa sua primeira experiência? Porque já lá vamos às memórias de novos Jogos Olímpicos. Olha, eu considero-me um felizardo em ter como atleta ter participado em dois Jogos Olímpicos, mas também lhe confesso que facilmente podia não ter participado em nenhum. Podia ter participado em três, porque houve também alguns episódios no que diz respeito à minha participação em Los Angeles, até porque eu nessa altura estudava na Universidade Americana, onde se realizaram os Jogos Olímpicos, a USC, a University of Southern California, e de facto houve aí alguns episódios mais recambolescos à volta da participação da equipa portuguesa. E, portanto, não participei nesses Jogos, e foi aqueles que eu participei como voluntário, porque lá está, eu estava no campus, eu estava na Universidade, e, portanto, pude acompanhá-los de perto. Em relação aos outros dois, eu relembro que houve um boicote, primeiro em 76, por força daquilo que foi uma digressão que uma equipa de raid da África do Sul tinha feito na altura, e, portanto, naturalmente alguns países africanos sentiram-se ofendidos porque ainda vigorava o apartheid na altura na África do Sul, com essa digressão que a equipa de raid sul-africana tinha feito, e, portanto, resolveram ensaiar um boicote, e ele verificou-se para alguns países africanos em Monte Real. Eu digo que podia não ter participado, porque à época o presidente da Federação Portuguesa entendia que, quer eu, quer o Rui Abel, lá está a questão da idade, éramos demasiado jovens, e deveríamos focar e concentrar as nossas atenções e as nossas energias do ponto de vista da disponibilidade física para o europeu de juniors que se disputava no mesmo ano e para o qual tínhamos necessariamente algum favoritismo e grandes hipóteses. Isso veio a acontecer, mas foi preciso que, quer um, quer outro, forçássemos a barra, digamos assim, para que pudéssemos ir aos jogos e também ao tal Campeonato da Europa de Juniors, porque necessariamente a ideia era que nos concentrássemos apenas naquela que seria a competição prioritária. O argumento que pesou no final da decisão da Federação acabou por ser um argumento, digamos assim, de alguma irreverência, que foi se não vamos a um, não vamos ao outro, porque não sabemos o dia de amanhã e, portanto, pode acontecer que nunca venhamos a ser atletas olímpicos se não se verificar em Montreal. E, portanto, imperou o bom senso e, infelizmente, conseguimos participar os dois. E aqui faço a ligação já para Moscouvo para se perceber como quatro anos antes, e apesar de sermos uns miúdos, podíamos ter tido alguma razão no tempo, caso tivéssemos acompanhado o boicote que Portugal decretou para a participação portuguesa nos jogos de Moscouvo em 1980 e que deixaram, sensivelmente, dois terços da equipa em Portugal. Foi uma época complicada. Eu identifico-me perfeitamente e fazendo um paralelo com aquilo que se passa hoje, 40 anos depois, com o adiamento dos jogos de Tóquio para a maior parte dos atletas, eu acredito que nenhuma geração como a nossa entenderá melhor aquilo que eles hoje sentem, porque, de facto, apesar das circunstâncias e da situação ser completamente diferente, passámos por um período análogo, digamos assim. Porque em Moscouvo, de facto, houve a invasão soviética, na altura, na Rússia Soviética, do Afeganistão, os Estados Unidos não ficaram satisfeitos. O presidente Jimmy Carter entendeu que já havia alguns atropelos aos direitos humanos, inclusive reforçados por uma declaração, na altura de um dissidente soviético, Andrei Sakharov, que de imediato apelou a que os países se juntassem aos Estados Unidos e fizessem esse tal boicote. Portanto, os países da Europa Ocidental, e na altura o governo português era liderado pelo primeiro-ministro Sá Carneiro, o governo de Portugal foi um dos primeiros a aderir a esse boicote, e, portanto, houve uma grande incerteza, digamos assim, até à realização dos jogos. Mas você foi, você fez parte da equipa, foi? Eu ia chegar lá, eu ia chegar lá porque, lá está, é uma história, porventura, um dia será melhor contada, mas, de facto, o boicote é declarado por volta de abril, e, portanto, faz agora, sensivelmente, 40 anos que o Jimmy Carter declarou o boicote, necessariamente, e porque havia já um primeiro grupo de atletas que era apoiado, porque esse foi o primeiro ano que se constituiu uma lista que eles, na altura, chamavam de atletas de alta competição, e aproveitando aqueles que se tinham apurado porque os jogos integravam essa lista, e eram apoiados com subsídios pecuniários pelo governo português, e, imediatamente, o governo reforçou esse incentivo para que os atletas se sentissem compensados em alinhar com o boicote decretado pelo governo. E, portanto, houve um período de incerteza enorme entre abril e o final de junho, quando se realizaram os jogos, e, infelizmente, isso veio a criar algumas decisões à época, porque cerca de dois terços da equipa acabou por respeitar o boicote, digamos assim, aceitar os incentivos, aceitar uma participação desportiva em qualquer lugar do mundo à escolha do próprio ou da respectiva federação, e houve um terço dos atletas entre os quais eu me incluía, e, portanto, tive, na altura, e orgulho-me disso, a capacidade de, já com 19 anos, na época, liderar esse grupo, que se insurgiu contra a decisão do governo, porque representava muito para as nossas carreiras, e, portanto, não era agradável, a meses dos jogos, ter que encerrar a participação por motivos políticos. Na altura, o Zé Carvalho, do atletismo, liderava o grupo que acatou a decisão do governo, portanto, criaram-se algumas decisões até dentro de modalidades. Eu relembro que, no atletismo, atletas, a maior parte da comitiva ficou em Portugal, mas houve alguns atletas que ainda foram a Moscouvo. Acabámos por ir 11, eu e o Rui Abreu da natação, portanto, a comitiva da natação foi completa, o judo também foi completo, o halterofilismo também, foi uma atleta apenas da ginástica, neste caso, a Avelina Alvarez, que se juntou a nós, mas atletas como o Zé Carvalho, que tinha ficado em 5º lugar na final de Monterreal, atletas como o Fernando Mamed, que depois aconteceu o que aconteceu em 84 e estava, se calhar, no período auro da sua carreira, até porque em 79, também em Moscouvo, tinha ganho as espartaquiadas na mesma cidade, atletas como o Carlos Lopes, que ganhou um ouro em 84, ganhou a prata que referiu em 76, perderam uma oportunidade, eu diria, significativa de poder acrescentar à sua carreira com essa participação. E hoje, falando com eles, e só para terminar esse capítulo, eu acredito que nenhum deles tomasse a mesma decisão e acredito que, se calhar, a maioria da equipa teria participado nos jogos. É seguramente uma história absolutamente fantástica, essa que... Tem algum paralelo com os dias de hoje, por isso que eu referi com a... É, fantástica, de facto, com 19... A incerteza foi até 15 dias, só 15 dias antes dos jogos e depois da Espanha dizer que aceitava que os seus atletas participassem sob a bandeira olímpica, Portugal, e o Comitê Olímpico, na altura, era dirigido pelo Brigadeiro Sales Grave, Portugal, acabou por tomar a mesma decisão e dizer que os atletas que quiserem podem participar sob a bandeira do Comitê Olímpico de Portugal, mas não em representação do país, digamos assim. Portanto, assim é que, na altura, foi-nos imediatamente retirada as bolsas por violarmos uma decisão governamental e participarmos nos jogos. E, portanto, perdemos as bolsas. Contanto as participações olímpicas, nos vários patamares, conto-me, partilhe connosco aí duas ou três histórias, do que é viver nos Jogos Olímpicos, do que é estar na aldeia olímpica, do que é conviver com gente de todo o mundo, de todos os países e mais alguns. Eu penso que o episódio mais significativo, até pelos contornos que teve, foi este que eu acabei de referir no Escovo, porque, por incrível que pareça, o diretor-geral, na altura, que acabou por, e necessariamente, pelas funções que ocupava reforçar e enfatizar a posição do governo, foi também, ao que julgo saber, o único diretor-geral dos desportos na história do Sistema Desportivo Nacional, que tinha sido um atleta olímpico, ele próprio, e estou-me a referir ao professor Zé Lopes Marques, que tinha sido olímpico em Munique, em 72. E, portanto, ele respeitou a decisão e a orientação que tinha sido determinada pelo governo, e, necessariamente, aí acabou por, de alguma forma, gerar o tal paradoce de ser ele a fomentar a ausência da equipa olímpica, ou de grande parte da equipa olímpica, nesses Jogos de Moscouvo. Agora, as recordações de um Olímpico são sempre as primeiras, e eu tive a felicidade de ter dois momentos em que senti mais essa participação, necessariamente, quando era um miúdo, quando é a primeira, e antes sequer de ter participado num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo, e a nível absoluto, comecei por participar nos Jogos Olímpicos, e aí a entrada, e é um lugar comum que muitos atletas olímpicos referem, a entrada no estádio, o facto de ter a Rainha Isabel II de Inglaterra a liderar o protocolo e na tribuna de honra, porque o Canadá, sendo um país da Commonwealth, essa direção era assegurada e é assegurada pela Rainha Isabel II de Inglaterra. E, portanto, um conjunto de emoções, desde poder tomar as refeições no refeitório da aldeia olímpica, ao lado da Nadia Comanelli, que era a grande figura na altura, a cruzarmos com os nossos ídolos, quer da natação, quer de outras modalidades, e depois poder apercebermos que fazemos parte dessa festa, que no fim de contas acaba por ser um evento à escala mundial que visa congregar e agregar os povos e as nações de todo o mundo, eu acho que é um banho de humildade que qualquer atleta, qualquer miúdo, acaba por receber. A segunda, Barcelona 92, porque foram os meus primeiros jogos como treinador, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de levar atletas meus a uns Jogos Olímpicos, por ser próximo, em termos físicos e geográficos de Portugal, e porque na mesma entrada para o Estádio Olímpico, na cerimónia de abertura, pude observar todos esses sinais e todas essas emoções na cara dos meus atletas e, portanto, acabei por reviver, digamos assim, a experiência que me ativo uns anos antes, neste caso 16 anos antes, em Montreal. E, portanto, estes são, digamos assim, os dois momentos que vale a pena relatar, apesar de serem momentos que são experimentados por qualquer atleta. Um terceiro momento, já como dirigente, e em Londres, em 2012, quando tenho a felicidade, e eu nessa altura integrava o borde da Federação Internacional, e quando tenho a felicidade de, na minha prova e, numa cerimónia olímpica, poder outrugar as medalhas olímpicas aos três vencedores, ou ao vencedor, ou à medalha de prato e à medalha de bronze, e, portanto, no pódio, na cerimónia oficial de apresentação de medalhas, ter participado nessa cerimónia e ter podido entregar as medalhas. Ou seja, não as ganhei, longe disso, como atleta, também como treinador, mas, como dirigente, tive a oportunidade de participar numa cerimónia e sentir-me perto daquilo que é essa realidade. Paulo, é agora presidente da Fundação do Desporto. Que instituição é esta? Esta é uma instituição que foi criada em 1995 e também muito por força da influência, digamos assim, dos nossos irmãos espanhóis em relação à realidade portuguesa. Eu referi os Jogos de Barcelona de 92 e uma das iniciativas administrativas, ou político-administrativas, que tinham acontecido em Espanha, tinha sido a criação também de um organismo com as mesmas características para reforçar o apoio ao desporto de alto rendimento e, de alguma forma, atrair investimento privado para que não fosse apenas o Estado a subvencionar e a apoiar o, na altura dito desporto amador, hoje muito melhor referido, desporto olímpico no contexto do respectivo sistema desportivo. E, portanto, em 1995, um despacho na altura da ministra Manuela Ferreira Leite acabou por determinar a criação, com um conjunto alargado de fundadores, a criação da Fundação do Desporto. A Fundação do Desporto passou por períodos de alguma dificuldade, de algum desinteresse, mas, felizmente, a partir de 2011-2012, com o advento da criação e da construção dos centros de alto rendimento, da criação de uma rede nacional de centros de alto rendimento, acabou por ganhar um conjunto extraordinário de atribuições para que houvesse uma linguagem única e fosse estabelecido, digamos assim, uma linha de orientação também una para qualquer um desses centros. E, portanto, foi otorgada à Fundação do Desporto a responsabilidade de coordenar essa rede nacional. Hoje, e já com a entrada da última administração em funções e com a respectiva alteração estatutária, temos a possibilidade de intervir num conjunto diferenciado de outras áreas que o desporto foi progressivamente perdendo no tempo e não apenas centrarmos, digamos assim, no apoio ao alto rendimento. Temos, para nós, esta administração em funções que há outras entidades que desempenham muito melhor esse papel, desde logo o Comitê Olímpico, o próprio IPDJ, as federações desportivas, essencialmente vocacionadas para esse subsetor, e, portanto, caberia à Fundação do Desporto tentar, neste caso, apoiar outro tipo de projetos e, hoje em dia, aqueles que o desporto perdeu para a área do ambiente, e estou-me a referir às questões da mobilidade, para a área da saúde, reportando-me às questões do bem-estar físico, à área da economia e, no que diz respeito às questões do turismo, onde Portugal, para além de ser um destino esportivo, um destino turístico, por excelência, pode ser também um destino esportivo, quer na preparação, quer na preparação dos atletas, quer na organização de eventos, e, portanto, temos um conjunto alargado de competências em que, apesar dos limitados recursos que dispomos, podemos, de alguma forma, complementar o quadro de apoio, não só, repito, aos atletas de alto rendimento, mas aos praticantes desportivos, de uma forma geral. Paulo, deixe-me falar um bocadinho aqui da cidade de Setúbal. Tem uma prova absolutamente fantástica, que é aquela das águas abertas, onde se discute quase sempre aqui o apuramento olímpico. A cidade tem essa capacidade de atrair este tipo de provas para o estuário do SAB, que é absolutamente fantástico. Tem essa capacidade de trabalhar ainda mais à água, digamos assim? Olha, Paulo, agradeço-lhe muito essa pergunta, porque esta é, eventualmente, uma das minhas passagens de dirigente que mais me orgulho. Eu, de facto, nessa altura, ocupava funções na Federação Portuguesa de Natação, detinha também algumas responsabilidades na Federação Internacional de Natação, e foi em 2005, exatamente no Canadá também, e também em Montreal, na sequência de um campeonato do mundo, à época que foi decidido integrar e criar um circuito mundial de águas abertas, que pela primeira vez seria a disciplina olímpica em 2008 e em Pequim, como se veio a franificar, aliás. E, portanto, a partir de 2005, nós entendemos que seria importante nós, na altura da Federação Internacional, criar um circuito mundial para que se desse a conhecer essa disciplina à escala global. desde logo e na altura entrámos em contato a Federação Portuguesa de Natação com a Câmara de Setúbal, não só com o presidente na altura, Carlos Sousa, como com a vereadora, hoje, presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meiras, com o atual diretor do departamento, Luís Liberado, e incentivámos, de facto, a apoiar uma iniciativa do género, onde Portugal não tinha histórico e onde Portugal não tinha, obviamente, a experiência organizativa. Foi um sucesso desde o primeiro ano. Em 2006 fizemos a primeira edição na Praia de Albarquel. A segunda também foi em 2007 na Praia de Albarquel e depois, quando passamos ao Parque Urbano, a partir de 2008 até hoje, é história, e é história não só pelo facto de as edições terem sido um sucesso progressivo e permanente, como, inclusive, é termos tido, digamos assim, a responsabilidade, mas também a honra acrescida de poder ter organizado a qualificação olímpica, quer para Londres 2012, quer para o Rio 2016. E, portanto, sim, é um plano de água privilegiadíssimo, tem condições naturais que muito poucos países podem oferecer, e daí a Federação Internacional ter também dado essa possibilidade da Setúbal, não só pela capacidade organizativa, pelo empenho e, digamos assim, pela atmosfera criada, mas também pelas condições naturais e desportivas que a Bahia do Sado oferece. Paulo, encontro regularmente em Setúbal, imagino que seja fã da gastronomia setubalense. Choco frito, peixe assado ou choco frito nem por isso? Eu, mais uma vez, feliz ou infelizmente, sou fã de todo o tipo de gastronomia. Gosto de tudo e julgo que isso se nota. Gosto de comer e aprecio muito a gastronomia setubalense, bem como a cidade. Eu considero-me um filho adotado de Setúbal. Eu, desde muito novo, frequento as praias da zona, as praias do outro lado, que para mim também ainda é Setúbal, na zona de Troia, e, portanto, necessariamente sou um fã não só da gastronomia, como da cidade, como das gentes. Das gentes de Setúbal, que são gentes simples, são gentes honestas e são principalmente gente boa que eu gosto de conviver. E, portanto, Setúbal, para mim, é uma segunda cidade. Paulo, muito obrigado por esta conversa e até breve. Eu é que agradeço a oportunidade e, por favor, cuidem-se. Todos temos essa obrigação. Nem mais. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado.